Música Música Estrela que eu sou uma estrela, estrela eu não sou não Estrela que eu sou uma estrela, estrela eu não sou não Estrela parecida, que eu mora aqui no mar Música Estrela parecida, que ela me disse que não É a nossa final, hoje eu vou dar uma dor Música Estrela que eu sou uma estrela, estrela eu não sou não Estrela que eu sou uma estrela, estrela eu não sou não Estrela que eu sou uma estrela eu não sou não Estrela que eu sou uma estrela, estrela eu não sou não Estrela que eu sou uma estrela, estrela eu não sou não Estrela que eu sou uma estrela, estrela eu não sou não Estrela que eu sou uma estrela, estrela eu não sou não Estrela que eu sou uma estrela, estrela eu não sou não Foi louvado, que beleza Foi louvado, que beleza Foi louvado, que beleza Foi louvado, que beleza Nossa senhora apontou por aqui Foi louvado, que beleza 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 Por que beleza, você vai a ver se dar Por louvado três, eu centro a dancola mando te cantar Por que beleza, mas na sua hora eu vou descansar É louvá nos três, hoje o dia a dia, hoje o dia a fechar É de beleza, mas o dia é que eu também É de beleza, hoje o dia a dia É de beleza, hoje o dia a dia É louvá nos três, hoje o dia a dia É de beleza, 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 hoje o dia a dia a dia É de beleza, hoje o 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 dia É de beleza, hoje o dia a dia É de beleza, hoje o dia É de beleza, hoje o dia a dia É de beleza, hoje o dia a dia É de beleza...